Bom, lembrando, esse é o barquinho chamado Brasil. Por que eu deixei ele aqui aberto, tá? Porque o Brasil é um país até novo. E aqui ele está mal formado ainda. Aqui, tá vendo que é mais forte, mais grosso? Aqui nós temos os poderosos, digamos assim, a alta sociedade, sabe? Os políticos. Enquanto que aqui no meio, aqui no meio, tá? E não aqui. Aqui no meio nós temos a dita periferia, tá? O povo, os mais pobres. Até a classe média abaixo. E assim, qual a diferença da cultura da vitória ou do sucesso e a cultura do fracasso? Exemplos de cultura, tá? Do sucesso ou da vitória. Estados Unidos, né? Japão. E alguns países da Europa. Pra vocês verem, Portugal é um dos países mais pobres da Europa, né? Justamente pelo pensamento atrasado, tá? Um dos fatores do atraso do Brasil é a escravidão, que durou muito tempo aqui no Brasil, tá? Que era um pensamento que Portugal achava correto. Quero mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, tá fortalecido, né? Que são os poderosos, a classe, tá? Mais alta, os políticos. Enquanto que aqui, em países de vitória, aqui é forte, olha. É forte, tá vendo? É tão forte quase como aqui, tá? Então, há uma situação de igualdade. No Brasil, que é a cultura do fracasso, vem o quê? A tesoura. Por quê? Esse povo aqui, ele é considerado inferior a isso aqui. Então, o que que acontece? Esses aqui, enfraquecem esse do meio, achando que por eles estarem mais fortes, até protegidos por uma fita invisível, que pode ser, ah, o conhecimento, né? São pessoas formadas, são pessoas de famílias tradicionais, ou que estão no poder, entendeu? É, que tem um poder aquisitivo maior, acham que estão protegidos disso aqui. Mas, na verdade, esse barco é um todo, tá? Se ele afundar, todos afundam. Então, assim, vem a tesoura, enfraquece isso aqui. Nos países mais fortes, não. Há uma igualdade, onde todos são fortes. Nos países de cultura de sucesso, todos são fortes. Na cultura do fracasso, nós vamos pegar essa tesoura e vamos enfraquecer. Isso aqui vai ficar bem fininho. Veja aqui que isso aqui é grosso, né? Tem várias camadas. Mas nós vamos enfraquecer. Por quê? Uma pessoa, tá? O salário de uma pessoa em países de sucesso, como os Estados Unidos e alguns países da Europa e Japão, ganha o equivalente a várias pessoas essa aqui. Quer dizer, nós estamos enfraquecendo o povo. Então, nós vamos recortar essa parte e deixar só, ó, pra ficar fraco. Bem fininho. Vamos ver? Olha, gente, já tirei, ó. Ficou bem fininho. Olha a diferença. Desse pra esse. Olha, isso aqui é frágil. Olha, muito frágil. E o que que eu tirei? Olha essa camada. Tá vendo? O que que isso representa aqui? Todos os direitos que essa gente deveria ter, o povo deveria ter uma saúde boa, uma ótima educação, direito à lazer, à cultura. Nós retiramos tudo. Entendeu? Quem tem direito à lazer, à cultura, à educação, à saúde, tá? Apenas, tá? Isso aqui. Daí, nós já formamos, tá? O Brasil que nós temos hoje, tá? Que é o Brasil onde o meio está fraco e ao redor está fortalecido. Há uma ilusão de quê? Se isso aqui cair, isso aqui não cai. Cai todo mundo junto.